para poder adorar, para poder magnificar o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu gostaria de convidar a igreja a estar louvando o Senhor juntamente comigo nesta hora com o índio de número 545, amém? Índio de número 545 para a glória do nome do Senhor Jesus 545 Oh bendito seja Deus, amém? Amém Aleluia Aleluia Deus enviou Seu Filho amado Para me voar Para me salvar Na cruz por mim O Deus preencará Para te surgir e vivo com o Pai está Por que ele vive Por que ele vive? Posso revoar Por que ele vive? Por que ele vive? Encontra o ar Mas eu sei Eu sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Querido Pensar Amém Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus, Jesus, que me manifestar, porque ele vive, posso regular, porque ele vive, eu vou no ar. Mas eu nem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos de Deus, Jesus, que me manifestar, porque ele vive, posso regular, porque ele vive, que ele vive, demor não há, mas eu nem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, devido estar. Estar nas mãos do meu Jesus, devido estar, devido estar, devido estar. Pela fé que uma vez Cristo foi dada, pra seguir o poder de Deus, pela graça de Deus enviada, Andarei com valor para o céu, quero andar de valor e valor, e seguir a Jesus, meu Senhor. É que o dia receba no céu, a coroa, a vida era Deus, que Deus quero vestir a matura, pra lutar com coragem e valor, Pois aqui a peleja é dura Não traz hostes do fio tentador Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus teu Senhor Até que um dia receba o céu A cor não arreminar a Deus Farei promesas no combate da fé e do amor Ele tem o vigor e destreza Pra lutar e pra ser vencedor Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus teu Senhor Até que um dia receba o céu A cor não arreminar a Deus E se ao gritar essa risa Combate o combate de amor E o cor não arrem de justiça Que do céu me dará o Senhor Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus teu Senhor Até que um dia receba o céu A cor não arreminar a Deus Até que um dia receba o céu Aleluia Jesus Aleluia 193 da nossa árvore cristã Aleluia E o número 193 Amém Oh bendito seja Deus Amém Aleluia Jesus 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 Vem em sua vida, pra se valer. Bom dia, tarde, ó minha alma, Vem em sua vida, ó meu Deus, Vem em sua vida, ó meu Deus, Vem em sua vida, ó meu Deus, Vem em Deus, espera, Porque vencedo, Jesus me dá. E me intercede, por de minha alma, Espera a rede, com fé e calma, Jesus de todos, Vem em sua vida, e salva, E te abençoa, dos altos pés, Porque, tarde, ó minha alma, Me diga, ó pobre, Te entrego a calma, Não tenhas medo, Em Deus, espera, Porque vencedo, Jesus me dá. Que vasem em pente, Ou sai no dia, Que leva em paz, Que nas em verde, As dores ficar, Porque já bate, oh minha alma, e te incomode, em Tela calma, não tenhas tempo, em Deus espera. Porque percebemos, Jesus virá. Nesta hora, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, abra as vossas vidas, nesta hora, para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? Oh, bendito seja o Teu nome, Jesus, Tu és maravilhoso, meu Pai, aleluia. Abacuque, capítulo de número 3, amém? Abacuque, Abacuque, capítulo de número 3. Oh, bendito seja Deus, aleluia, Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. Oh, aleluia, Jesus, Tu és tremendo, Jesus. Abacuque, capítulo de número 3. Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 1, a seguir para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Deus diz assim, a palavra de Deus. Oração do profeta Abacuque, sobre a forma de canto. Oração do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 3, versículo 1, a glória do Senhor Jesus, amém? Deus veio de ter mãe, o santo do nome de Pará. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. O céu resplendou é como a luz. Raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele ia a peste e raios de fogo, sobre os seus pés. Parou-lhe de a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmulçados. Os orteiros eternos se encurvaram com andar eterno em cima. Vejo as tendas de Cusã e a Frição, os acampamentos da terra de Midian creem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás erado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor, para que andasses montá-lo sobre os teus cavalos. Sobre os teus carros de salvação? Descoberto se fez o teu ato. Os juramentos feitos as privas foram uma palavra segura. Tu ofendeste a terra por rios. Os montes te veem e se contossem. Passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do melâmpago da tua lança. Com indignação, marchaste pela terra com ira trilhar suas nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feche o telhado da casa do perverso e lhe descobre-te todo o fundamento. Tu abriste com os teus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para demorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela nação de grandes águas. Ouviu-me e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeu aos meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois, em silêncio, devo esperar o dia da angústia, que virá com o povo que nos acomete. Conquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. E os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas. E nos burrais não haja vagas. Todavia me alegrarei no Senhor. Resultarei no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha fortaleza. E faz os meus pés com os da coça. E me faça andar alta delicamente. Aleluia, Jesus. Orimos ao Senhor nosso Deus. Amém? Ó Deus, querido Deus, amado Deus, fiel Pai. Neste momento nós nos colocamos perante a Tua presença, meu Jesus. Ó Pai, nós sabemos, ó Pai, que somos pecadores. Ó Pai, nós não somos vencedores, ó Pai. Meu Deus, e tantas bênçãos, meu Pai, que tantas vitórias virem da parte do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir a Ti nesta hora. Meu Deus, ó Pai, esteja a trabalhar, Senhor. Meu Deus, esteja a mover, ó Pai, nesta hora. Move, Senhor, de uma maneira tremenda. Move, Jesus, de uma maneira grandiosa. Meu Deus, para com a vida dos Teus filhos, ó Pai. Ó Espírito Santo da verdade. Toda e qualquer barreira. Meu Deus, que seja arrependido agora. Todo impedimento, meu Deus, contra a vida dos Teus filhos. Meu Pai, começa a jogar por terra nesta hora. Começa, Jesus amado, a desfazer. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor. E em especial, ó Pai, na vida espiritual desta pessoa. Esta pessoa que não consegue mais orar. Esta pessoa que não consegue mais buscar a Tua presença. Meu Pai, começa a vir com a Tua misericórdia. E começa a levantar esta vida agora. Começa, Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo da verdade. Meu Pai, começa, meu Deus. A desfazer com toda a obra contrária agora. Toda a obra da que banda, do cadomblé, da magia negra. Meu Pai, tudo aquilo que não aproveita o Senhor. Contra a vida desta pessoa agora. Começa a libertar Jesus. Começa a libertar agora, meu Pai. É para a glória do nome do Senhor. Liberta, meu Deus. Oh, Espírito Santo da verdade. Eu creio, ó Pai, no Teu agir. Meu Pai, nós cremos, ó Pai Santo. Em Tuas mãos poderosas. Vem calabar, papassuim, em Choracalamã, na labrastéria. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo da verdade. Vai trabalhando, Jesus. Vai trabalhando, Senhor, na glória. Vem trabalhando, Senhor, meu Deus. É de uma maneira poderosa. Meu Pai, que nós pedimos ao Senhor. Meu Pai, vai salvando este mar. Vai salvando esta família agora. Para a glória do nome do Senhor. É que nós clamamos ao Senhor, Pai. Espírito Santo de Deus. Oh, Pai, fortalece esta pessoa no jejum. Fortalece esta pessoa na oração. Vai fortalecendo, meu Pai. É para a glória do Teu Santo nome. Oh, Pai, que nós nos chamamos. Oh, Pai, que nós clamamos ao Senhor nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Poderam se assentar. Eu gostaria que os irmãos, que sabem, a gente alovar e agradecer. A gente alovar e agradecer. Eu gostaria que os irmãos do Senhor, eu gostaria que os irmãos do Senhor e eu gostaria que os irmãos do Senhor Pois se tu tens o melhor Há um segredo no teu coração Dá-me forças para o teu Guardando a promessa o coração Fique ao Deus está no coração Fique nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para recar a minha fé E consolar meu coração Pois os que choram os pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará-te, Senhor E vem e pode agradar, Senhor Aleluia Você tem a oportunidade de adorar o Senhor De me dizer o nome dele que me restora Aleluia O grande amor não cessa Éterno e não tem fim O grande estou, Senhor O grande és pra mim Tua graça é o teu reino Descanço no teu poder Parabéns O Senhor Maravilloso É o Deus E a Deus está no coração Filho das promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sempre posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas águas nascerão Para recarar a minha fé E consolar meu coração Muitos que choram aos pés da cruz Clamando em nome de Deus Alcançar a Ti, Senhor Dizer que pode agarrar, Senhor E mesmo quando eu chorar As minhas águas nascerão Para recarar a minha fé E consolar meu coração Pois os que choram aos pés da cruz Clamando em nome de Deus Alcançar a Ti, Senhor Dizer que pode agarrar, Senhor Aleluia Dizer que pode agarrar, Senhor Aleluia Glória a Deus Aleluia Quantos podem dizer glória a Deus Glória a Deus Não consegue honrar o Senhor ainda A igreja vai adorando o nome do Senhor Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Que diminua Pai, que tu cresça, Senhor, mais demais E como ser a vez que for no nosso grande jardim Escolhe-nos Escolhe o nosso carinho, tua paz em mim Pai, que tu cresça, Senhor, mais demais Teus santos, teus santos, a que mata, responde Só teus olhos me veem, vai sentir tuas razões É o meu amigo, meu lugar sem trecho Só a graça de graça, de graça, de graça, de graça É o meu amigo, meu lugar sem trecho O meu amigo, meu lugar sem trecho O meu amigo, meu lugar sem trecho Mais demais E como ser a vez que for no nosso grande jardim Escolhe o nosso carinho, tua paz em mim Que te divino, meu lugar sem trecho E que te divino a quem? Vai que tu peça, Senhor, mais demais E como ser a vez que for no nosso grande jardim É o meu amigo, meu lugar sem trecho Só a graça, de graça, de graça, de graça E que te divino a quem? Só a graça, de graça, de graça, de graça É o meu abrigo, meu lugar está eterno, só palhaça de paz, vai ser a essência do meu prazer. É o meu abrigo, meu lugar está eterno, só palhaça de paz. É o meu abrigo, meu lugar está eterno, só palhaça de paz, vai ser a essência do meu prazer. É o meu abrigo, meu lugar está eterno, só palhaça de paz. Só palhaça de paz, vai ser a essência do meu prazer. É o meu abrigo, meu lugar está eterno, só palhaça de paz. Tua presença, tua presença. 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 Aleluia 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 Jó 14 versículo 7 Aleluia Santo, Santo Aleluia Porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará e não cessarão seus demores. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das abas brotará e dará ramos com a planta. Mesmo que a árvore seja cortada no tronco, ela se renovará. Aleluia! E aí eu penso que exatamente é com nossos sonhos. Que mesmo que aconteça alguma coisa que vá nos entristecer, as promessas do Senhor estão de pé nos nossos sonhos. Aleluia! Mesmo que a gente fique enfermo, mesmo que a gente chegue ao ponto de, como diz o louvor, se enfraquecer, mas Deus é com as promessas. Aleluia! O inimigo das nossas almas, ele não lê nosso pensamento, mas ele tem assim o hábito ruim de colocar coisinhas na mente da gente. Isso pode acabar com os nossos sonhos, se nós permitirmos em cultivar aquilo, deixar aquilo crescer a nossa mente, a que nossos sonhos podem ser cortados. Ou também, com as nossas próprias mãos, nós podemos fazer o nosso sonho suportado, nosso sonho não germinado, não amarecer, não ser agressado. Como a nossa frieza espiritual, nós não conseguimos orar, não conseguimos dar glória a Deus na madrugada, não conseguimos ler a palavra do Senhor. Isso vai nos enfraquecendo e nossos sonhos podem ser cortados. Também por Deus, porque Deus, ele a todo tempo está conosco, mas se nós nos afastarmos deles, nós não conseguiremos ter o nosso objetivo concretizado, os nossos sonhos realizados. Então, a gente precisa muito nos fortalecer no Senhor, porque é cheio das águas do Espírito Santo e tudo brota. Nós temos que ser resiliente, aconteça o que acontecer, porque nós somos humanos, nós vamos nos entristecer. Não a ponto de deixarmos o inimigo colocar coisas na nossa cabeça, porque nós conhecemos o Deus de Deus, nós sabemos que quando Ele promete, Ele cumpre. Às vezes dói, às vezes a gente fica, mas eu sei, será que vai acontecer? Vai, vai acontecer. Aleluia! Agora depende um pouquinho de nós, a nossa fé, a nossa boa vontade, a nossa esperança, para aquilo se concretizar o mais rápido possível. Porque se eu fico ali com uma molinha, que vai lá e volta, vai lá e volta, a gente não for aquela coisa, aquela presença de voltar mesmo, só toma, está se afogando, mas está lá com o braço para cima, a gente vai perder um pouquinho. Agora, se nós somos aquelas que tiveram, eu estou cansado, eu estou lutando, mas eu estou lutando de joelho, estou lendo uma palavra, estou procurando o Senhor, estou gritando, me socorra, aquilo vai acontecer. Porque Deus é fiel e justo. Ele tem propriedade, Ele cumpre. E os nossos sonhos, se tiver de acordo com a palavra, Ele vai se cumprir. Nós temos que creio que é o cheiro das águas, o Espírito Santo, que tudo pode acontecer. Nós não estamos brincando de adorar a Deus. Nós estamos adorando porque nós temos ciência de que só Ele pode fazer todas as coisas. Só Ele tem o poder da vida e da morte. Só Ele tem o poder de fazer coisas impossíveis, que eu consigo e nós podemos fazer. Quando Mássaro morreu, Jesus não foi lá tirar a pedra. Ele não foi tirar a pedra, porque qualquer um podia fazer isso. Ele ressuscitou com o que ninguém podia fazer. Então, que a gente possa lembrar sempre disso. O que eu estou querendo é impossível, impossível para mim. E aí, o menino fica assim, ah, isso é difícil, não vai conseguir ensinar, não se dá muito trabalho. Porque Ele não pode fazer. Nem eu, mas o nosso Deus pode. Aleluia! Então, às vezes eu falo, poxa vida, estou desempregada, está difícil imaginar um emprego, mas, e Deus? E a porta que Deus já tem lá guardado para a gente? Aleluia! Aleluia! Para aquela porta se abrir. Então, eu declaro mesmo, assim, confiante, que os nossos sonhos vão ser realizados. Porque nós, apesar do que estamos passando, nós estamos aqui procurando o Senhor. Nós estamos adorando, glorificando, porque nós sabemos que sem Ele, aí sim, tudo é impossível. Mas com a presença de Deus na nossa vida, nós conseguiremos realizar os nossos sonhos. Nós conseguiremos fazer tudo aquilo que, de acordo com a palavra de Deus, Deus vai fazer para nós. Então, tudo a gente possa colocar o Senhor na nossa frente. Senhor, eu posso fazer, eu vou fazer. Aí, eu vou colocar os meus pés e o Senhor está indo comigo. Se eu não tiver, eu nem ir, porque não vai dar certo. E o meu coração, o nosso coração, entrega ao Senhor, que nós vamos conseguir. Eu creio que eu estou falando. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Aleluia! Aleluia! Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Jesus! Bendito seja o nome do Senhor! A nossa irmã, graça também, com oportunidade, nesta hora, em nome de Jesus Cristo, amém? Aleluia! A igreja tem a verdade para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Senhor, amém? Amém! Aleluia, Jesus! Amém! Aleluia! Eu quero saudar a minha igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Dizer que é motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez para juntos glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. Aleluia! Porque só Ele é digno, amados, de receber a honra, a glória, o louvor e toda adoração, amém? Aleluia! É uma coisa maravilhosa que a nossa irmã, Tenaí, acabou de deixar agora a nossa meditação, né? Oh, glória a Deus, aleluia! Eu estou muito feliz, amados, porque hoje, aleluia, né? Depois de não sei quanto tempo, eu estou bem, aleluia, fisicamente. Glória a Deus! Hoje eu vou ir lá para o banheiro e depois não ir para cima da cama. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Para vocês, pode não ser nada mais, né? Para mim, é uma grande vitória, né, irmã Tenaí, para nós, né? É verdade. Então, eu estou muito feliz, pastor. Aleluia! Glória a Deus, né? Porque consegui vir ao culto hoje, aleluia! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E isso, amado, é motivo de darmos, né? Glória a Deus, né? Só da gente levantar da cama pela manhã, né? Já é motivo de nós glorificarmos o nome do Senhor, amém? Aleluia! Vamos ver a palavra do nosso Deus, Mateus. Aleluia! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Oh, bendito seja o Deus! Evangelho de Jesus, segundo Mateus, segundo escreveu Mateus, aleluia! Capítulo 16, bendito seja o nome do Senhor, versículo 24, aleluia! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 24, amém? Vamos encontrar? Diz assim a empígrafe, o discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida, por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará ao homem troca da sua alma, Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e, então, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, vos digo, que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, Até que vejam vir o Filho do homem no seu reino. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia! Que palavra maravilhosa, né, amados? Eu estava morando sempre uma hora à tarde, né, antes de ir me preparando mesmo para vir ao culto, Pedir ao Senhor, é uma palavra, Deus me deu essa palavra, e essa palavra, né, ela deu no meu coração, Uma palavra bem conhecida da igreja, bem conhecida dos cristãos mais antigos, né, Mariana? Mas é uma palavra, amada, viva, porque a palavra de Deus é viva, ela se renova em nossas vidas. A cada fase da nossa vida, amados, a palavra de Deus se renova. Então, essa palavra para mim hoje foi assim como um bálsamo mesmo, né, aleluia, Porque muitas vezes, como a irmã falou aqui, né, nós precisamos ter resiliência. Muitas vezes, se a gente for deixar, né, se abater pelos problemas, por enfermidades, Por falta de dinheiro, por qualquer coisa que vem entre esse seu nosso coração, né, A gente fica mesmo abatido, a gente fica derrubado, mas nós não podemos nos deixar abater por pequenas coisas. Nós temos que levar a nossa cruz, nós temos que tomar a nossa cruz, né, tem dia que ela parece que pesa mais um pouquinho, né, Mariana? Tem dia que parece que ela fica mais leve, mas não importa, né, Carol? Aleluia! Nós devemos levar a nossa cruz, o bom cristão, o bom discípulo. Quem é discípulo, amados? Discípulo é aquele que aprende, discípulo é aluno. Jesus é o nosso mestre, aleluia, e nós somos os seus discípulos, né, Ele deixou a palavra dEle para nos ensinar, para nos orientar, E quando nós estamos, né, em perigo, a palavra de Deus, ela nos dá força, aleluia, Ela faz com que nós venhamos crer que aquela situação de perigo na nossa vida vai passar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Eu estive muito doente, mas muito doente mesmo, há dois anos atrás, né, E o que me consolava era a palavra do Senhor, todas as vezes que via aquela sensação de morte, né, Que parecia que meu coração ia parar, eu falava, pai, a tua palavra, né, me diz, né, Que em ti eu sou mais do que vencedora, aleluia! Aleluia! A palavra diz, né, que quem crer em ti, ainda que esteja morto viverá, aleluia! Então a palavra do Senhor, ela é bálsamo para as nossas vidas, não importa a situação que nós estejamos passando, E muito mais, amados, sofreram, né, antes de nós, né, aqueles que seguiram a Jesus, Sofreram muito mais do que eu e você possamos estar sofrendo no momento, Então vamos nos alegrar, porque eles deixaram o exemplo, Cristo deixou o exemplo para nós, Ele já disse, nesse mundo tereis aflições, nós não estamos livres de passar por aflição, Passamos sim, seja ela de que forma tenha sobre a nossa vida, de que espécie seja a aflição, Mas Jesus venceu, e Ele deixa claro para nós que nós também venceremos, Porque nós seguimos a Ele, nós somos discípulos dEle, Se nós andamos nas pegadas dEle, né, se nós cremos na palavra dEle, Aleluia! Nós também venceremos, né, não adianta ficarmos cabisbaixos, moribundos, Baixar a cabeça e falar, ó vida, ó céus, não, né, Mesmo que as circunstâncias digam não, A gente tem que levantar, né, a nossa cabeça e falar em Cristo Jesus, A palavra dEle me diz em Filipenses 4, 13, Que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, E em Romanos, né, Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a palavra, é a palavra de Deus que nos consola, É a palavra de Deus que nos edifica, É a palavra de Deus que nos exorta, É a palavra de Deus que nos vilifica, Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Então, amados, né, Que essa palavra, Ela venha falar ao teu coração nesta noite, Como ela falou ao meu, Que quem quer vir após Jesus, Nós devemos negar nós mesmos, Negar as nossas vontades, né, Negar as nossas vaidades, Eu neguei todas as minhas vaidades, amados, Pensa numa pessoa que era vaidosa, Ao extremo, né, E eu neguei todas as minhas vaidades, Eu falava, Pai, o Senhor é mais importante pra mim, O que mais o Senhor quer que eu renuncie? Se eu quero que eu renuncie a vaidade, Eu vou renunciar por amor a Ti, O Senhor é mais importante na minha vida Do que a vaidade, Aleluia! Quer que eu renuncie ao materialismo, Que eu era muito apegada às coisas materiais, Eu renuncio, Porque o Senhor é mais importante na minha vida, Aleluia! Aqui no versículo 25 fala, Porquanto quem quiser salvar a sua vida, Perdê-la-á! Então muitas vezes, amado, Nós temos que perder muita coisa na nossa vida, Aleluia! Pra nós salvarmos a nossa própria vida, Pra nós termos salvação em Cristo, Aquele jovem rico, amado, Jesus ali provou o coração dele, Ele falou, Mestre, né, O que eu devo fazer, né, Para te seguir? Aí Jesus falou, né, Guarda os mandamentos, Ah, esse eu tenho guardado, Desde que eu era menino, Né? Aí Jesus falou, Então vou provar ele mais um pouquinho, Vai, Vende os seus bens e siga, né? Aí ele ficou triste, Ficou muito triste, Ele era muito apegado às coisas materiais, Ele era muito apegado às riquezas, E aí ele ficou triste, Abaixou a cabeça e foi embora, Decidiu não seguir a Jesus, Mal sabendo ele, Jesus estava apenas provando o coração dele, Se ele falasse, Tudo bem, Eu vendo tudo, Jesus falava, Não, Pode ficar, né, Pastor, Com seus bens, Pode seguir a mim, Com seus bens, Como ele fez com Abraão, Ele pediu o filho Abraão, Pediu Isaac Abraão, E aí então, Quando Abraão, Com seu coração ali partido, Ia levantar o cutelo, O primo lá, O único filho dele, O filho da promessa, Jesus bradou, Deus bradou do céu, E falou, Não faças mal ao menino, Então muitas vezes, Amado, A gente acha que está perdendo, Né, A gente não quer abrir mão de certas coisas, Por amor a Deus, Né, Mas nós não estamos perdendo, Nós estamos ganhando, Aleluia, Cada um que está aqui nesta noite é vencedor, Eu sou vencedora, Você é vencedor, Ainda que o inimigo que fala na sua mente, Você é vencedor, É mentira, Mentira, Aleluia, Fala para ele, Você é perdedor, Hoje eu fiz um comentário, Né, Aleluia, Quando numa certa citação, Eu falei assim, Satanás perdeu essa, Satanás, Você é perdedor, Você sempre é perdedor, E o meu Jesus é vencedor, Meu Jesus é sempre vencedor, Aleluia, Louvado seja o nome do Senhor, Então não importa a situação que você esteja vivendo, Que seja problema financeiro, Problema de saúde, Problema conjugal, Familiar, Não importa o que o inimigo esteja falando para você nesta noite, Né, Que você possa ouvir a voz do teu mestre, Aleluia, Aleluia, Que você possa sair daqui com a voz do teu mestre falando na tua cabeça, Que ainda que você esteja perdendo, Você é vencedor, Ainda que você pense que você está perdendo, Mas você está ganhando em Cristo, Você é vencedor, Jesus já venceu tudo por nós, Na cruz do Calvário, E nós, E nele, Nós já somos mais do que vencedores, Aleluia, Bem amados, E a senhora agradeça a minha rica oportunidade, Em nome do Senhor, Aleluia, 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 Quantos podem dizer glória a Deus? Amados, Nesta hora, Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, Amém? Aleluia, Glórias a Deus, Quantos estão ofertando na casa do Senhor Deus? Você trouxe o seu dízimo, A sua oferta, Amém? Oferta com amor e com alegria, Com certeza Deus, Ele está te abençoando de uma maneira poderosa, Eu gostaria, Assim que nós orarmos ao Senhor, Mesmo você que não tem, Eu gostaria que você venha aqui, Para a gente poder ministrar a missão sobre a tua vida, Em nome de Jesus, Amém? Ó Deus, Querido Deus amado, Deus fiel, Ó Pai, Senhor, Neste momento, Jesus, Glória, Nós queremos orar ao Senhor, Queremos bem dizer, Exaltar, A tua santa presença, Senhor, Peço a Ti, Meu Deus, Que o Senhor amençoe, A vida de cada ofertante, De cada dizimista, Ó Pai, Da tua casa, O Senhor, Te esteja abençoado, Pai, Conceda, Meu Deus, A vitória, A bênção, Em nome do Senhor, Jesus Cristo, Amém, Jesus, Amém? Sabe o teu lugar, A história, Em nome do Jesus, Oférgios, Na casa do Senhor, Amém, 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 Capítulo de número 3 Amém? Eu prometo para os irmãos Que eu não serei extenso Amém? Você Qual o objetivo daquilo que Deus Ele me der aqui, amém? Se Deus me der uma palavra de 15 minutos Vai ser isso, amém? Se for 20 minutos, vai ser isso mesmo Não quero Enfadar os irmãos, amém? Abacuque Capítulo de número 3 Versículo de número 2 Abacuque Capítulo de número 3 Abacuque Capítulo de número 3 Versículo de número 2, amém? Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor Ouvi Senhor A tua palavra E temi Aviva Ó Senhor A tua obra No meio dos anos E no meio dos anos A notifica Na ira Na tua ira Lembra-te Da tua misericórdia Versículo de número 17 Porquanto Ainda que a figueira Não floresça Nem haja fruto Na vide O produto da oliveira Minta E os campos Não produz O montimento As ovelhas Da malhada Seja arrebatadas E nos corrais Não haja Vagas Todavia Eu me alegre Amém o Senhor Exultarei O Deus Da minha Salvação Amém? Glória a Deus Somente Esses dois versículos Amém? Glória a Deus Podemos acertar Nesta hora Em nome de Jesus Amém? Irmãos A palavra do Senhor Ela vem Nos falando A respeito Desse profeta Que traz Com o nome Abacuque Abacuque Amados irmãos Ele é Um profeta Que ele Veio pregando Ele é contemporâneo De Jeremias No mesmo tempo Que Jeremias Estava Anunciando A palavra de Deus Estava profetizando Abacuque Agora também Ele estava Trazendo a sua mensagem É tanto que você Vai ver Amados irmãos Uma punição Que o Senhor Quer dar Sobre O povo de Israel O povo de Judá A Bíblia Sagrada Nos fala Que há Cem anos Antes Amados Cem anos antes Israel Ela foi invadida E quando Israel Foi invadida A Bíblia Sagrada Nos fala Que os assírios Agora pegaram Cativos Do povo de Israel Só que nesse tempo Havia O reino do norte Que era Israel E o reino do sul Que era Judá A Bíblia Sagrada Nos fala Que Israel Praticamente O povo foi levado Cativo Só que agora Fica o povo De Judá Nos diz a palavra Do Senhor Que agora Devido a desobediência Também de Judá O Senhor Deus levanta Tanto Jeremias Tanto Abacuque E outros profetas Do Senhor Para estar Profetizando Amados irmãos Que os caldeiros Viriam Para poder Amados irmãos Dessolar A terra De Judá Provado Seja o nome Do Senhor Tudo isso Deus permitiria Por causa Da desobediência Do povo De Judá Obedito Seja Deus Para quem não sabe Quem são os caldeiros Os caldeiros Amados irmãos Era um povo Que vivia Bem próximo A média E de repente Eles investiram Contra a Babilônia E eles agora Amados irmãos Conquistaram A cidade de Babilônia O primeiro conquistador Era Nebuculaçá Pai de Nabucodonosor A Bíblia Sagrada Nos tira A respeito desse homem No livro de Daniel Vem falando A respeito De Nabucodonosor Nabucodonosor Agora Ele foi crescendo Seu reino Ele foi crescendo Sobre a face da terra Porque Amados irmãos Aonde Ele levava Seu exército Ele era Reino do Senhor E tudo isto Amados irmãos Porque Deus Amados irmãos Fiz assim Porque Deus Determinou Dessa maneira Porque o homem Só pode ser Alguma coisa O homem Só é Alguma coisa Se Deus Estiver na vida dele Glórias a Deus O povo Caldeu O povo De Babilônia Era inimigo De Israel Mas Deus Amados irmãos Fez deles Instrumentos Para poder Oprimir A vida De Judá Amados irmãos Para que Judá Se achegasse Ao Senhor Para que Judá Agora se achegasse Ao seu mestre O bendito Seja Deus Muitas vezes Também Isso acontece Conosco Em Mariana Isso acontece Conosco Em Mãe Glórias a Deus Quando das vezes Começamos A nos afastar De Deus Nós começamos Agora Nos distanciarmos Da presença Do Senhor Em uma maneira Que Deus Ele encontra Para fazer Com que nós Nos achegamos Ele permite Que o inimigo Venha E nos oprima Aleluia Faça coisas Terríveis Contra a nossa vida Mas não Porque Deus É ruim Aleluia Sim Porque Ele é bom Louvado Seja o nome do Senhor Porque Ele quer Que a gente Esteja perto Da sua presença Aleluia E é desta maneira Todas as vezes Amados irmãos Aleluia Que o inimigo Nos oprime Quem é que nós Vamos buscar É a presença De Deus Nós buscamos Ao Senhor Buscamos A presença Dele Para a glória Do nome do Senhor Glórias a Deus Agora Nos conta A palavra de Deus Amados irmãos O bendito Seja Deus Que os calmeiros Vieram E agora Dessolaram A terra De Judá Depois que eles Dessolaram A terra De Judá A Bíblia Sagrada Nos conta Glórias a Deus Que tanto Jeremias É tanto que Jeremias Ele escreve Um livro Chamado Lamentações De Jeremias Porque Jeremias Agora passava Pelas ruas E ele agora Vinha os muros Queimados Ele via As portas Queimados Muros Derrubados Agora as crianças Mulheres Agora muitos Mortos E agora Crianças A situação Do fome Avivamento Avivamento Amados irmãos É receber Uma injeção De ânimo Uma injeção De vida O bendito Seja o nome Do Senhor Isto que é Avivamento O bendito Seja Deus Aleluia Aleluia Jesus Tu és maravilhoso Meu Deus Depois Das grandes Das grandes revelações Depois das profecias Que Deus Agora usava A vida De Abacuque Agora ele olhava E dizia Senhor Ouvi a tua palavra E temi Aleluia Por tudo Que haveria De acontecer Ele agora Estava temeroso No coração E agora Ele em diante E não Já estava Pedindo Avivamento Para Deus Aleluia Viva Senhor Aleluia A tua obra E no decorrer Dos anos E no meio Dos anos A notifica E na tua ira Lembra Da tua misericórdia O bendito Seja o nome Do Senhor Aleluia De antemano Agora Abacuque Ele clamava Pela misericórdia De Deus Para que Deus Agora Entrasse Amados irmãos Dentro da terra De Judá E a restaurasse Aleluia Somente Deus Pode fazer Uma restauração Somente Deus Pode fazer O milagre Em favor Das nossas vidas Glórias A Deus Mas mediante Tudo aquilo Que Deus Tinha mostrado Para Abacuque Ele agora Olhava O bendito Seja o nome Senhor Irmã Graça Irmã Carol Ele dizia Desta maneira Portanto Ainda que a figueira Não floresça Nem que haja Fruto na vide O campo O produto Da oliveira Mita E os campos Não produz No timento As ovelhas Amalhadas Sejam Arrebatadas Dos currais Aleluia E nos currais Não haja vaga Todavia Eu me alegrarei São arrancados Dos currais Arrebatadas Dos currais Aleluia Mónias As árvores São muitas das vezes Queimadas Os frutos São Aleluia Tirados Até mesmo Antes da hora Bendito Seja o nome Do Senhor A terra Vive uma pobreza Só Agora Abacuca Estava dizendo Ainda que eu venha Estar na miséria Na cobreza Ainda que eu Senhor Não tenha nada Aleluia Eu me alegarei O Senhor Aleluia Me ressultarei No Deus Da minha salvação Bendito Seja o nome Do Senhor Aleluia Infelizmente Amados Mons Nos diz Hoje Não é todo mundo Que diz isso Aleluia Glórias A Deus Por quê? A partir do momento Que começa a faltar Alguma coisa Aleluia Às vezes Começamos a murmurar Contra Deus Aleluia Tem gente Que só é crente Aleluia Só adora a Deus Só busca a Deus Quando ele tem condições Quando ele tem Mantimento Aleluia Quando ele tem Muito melhor Aleluia Glórias A Deus Quero ver Aleluia Adorar a Deus Amados É na hora É na hora Da escassez É na hora Que falta o alimento É na hora Que falta o fruto É aí que nós Devemos adorar Ao Senhor O bendito Seja o nome Do Senhor Aleluia Aleluia Um avivamento O bendito O bendito O bendito O bendito Seja o nome Nós nos tornarmos Nós nos tornamos Mais espirituais Perante a presença Do Senhor O bendito Seja o nome Do Senhor E nós Amados Eu quero profetizar Eu quero profetizar Um avivamento Um avivamento O bendito O bendito Seja o Deus Talvez Eu estou falando Com pessoas aqui Ou até mesmo Lá na sua casa Lá em casa Bendito Seja o nome Do Senhor O que? Aleluia Está morrendo Espiritualmente Bendito Seja o Deus Talvez Devido a circunstância Você tem morrido Espiritualmente Mas em nome De Jesus Cristo Deus Ele vai Avivar A tua vida Deus vai fazer Aleluia Você tem vida Receba a vida Receba a vida Receba a vida Receba a vida Para a glória Em nome Do Senhor Jesus Cristo Quantos Cortes De glória Deus O bendito Seja o nome Do Senhor Aleluia Depois Da morte De Cristo Carol Aleluia A Bíblia Sagrada Vem nos dizendo Irmã Virma Que agora Os discípulos Eles estavam Reunidos E temerosos Com medo Do que poderia Acontecer Aleluia Acredito Que a morte É espiritual Aleluia A morte Estava batendo Cada vez Mais forte A porta Daqueles Homens Louvado Seja o nome Do Senhor Mas Jesus Havia prometido Para eles A máxima O subterramamento De Espírito O bendito Seja o nome Do Senhor Aleluia Acredito Que a todo momento Eles estavam Reunidos Em uma casa Nos dias A palavra Do Senhor E a todo momento Aleluia A todo e qualquer Amulio Eu acredito Que eles Já ficavam A princípio Pensando Que a morte Já poderia Estar chegando Na sua casa O bendito Seja Deus Só que agora A palavra De Deus Ela nos conta Amados irmãos Que bendito Seja o nome Do Senhor Aleluia De repente Quando eles Buscavam a Deus Reunidos Naquela casa Bendito Seja Deus Aleluia Lá em Jerusalém Como Jesus Havia ordenado Para eles Ficar em Jerusalém Até que lá Do alto Sejais Revestidos De repente De repente Quando a Bíblia Sagrada Vem Deus Dizendo Que ouviu-se Um vento Impetuoso E viu-se Além de repente Como línguas Repartidas Como de fogo E começaram A pousar Sobre a cabeça Daqueles discípulos O bendito Seja o nome Do Senhor De repente Eles começaram A falar em línguas Estranhas Eu acredito Que alguém via Aleluia Camaleando Aleluia Louvado Seja o nome Do Senhor Indo de um lado Para o outro E alguém olhar E dizer Estão embriagados Aleluia Não é possível Esses homens Estão embriagados Agora Pedro Cheio do Espírito Santo Ele começa A pregar E ele começa A dizer Esses homens Estão embriagados Como vocês dizes Mas eles Estão cheios Do Espírito De Deus Estão cheios Do Espírito Santo O bendito Seja o nome Do Senhor Aleluia Impressionante O bendito Seja o nome Do Senhor Irmã Vilma Que antes Aleluia De Pedro Receber Este avivamento A Bíblia Sagrada Vem nos dizendo Que algumas falhas Pedro havia cometido Louvado Seja o nome Do Senhor Mas agora A Bíblia Sagrada Nos fala Que cheio Do Espírito Santo Aleluia Ele era como O canal de Deus Aleluia Isso acontece Num homem Que é vazio De Deus Aleluia Um homem Que é vazio De Deus A tendência É só Cometer falhas Mas aquele Que é cheio Do Espírito Santo Deus faz Ele um instrumento Na terra Deus faz Ele um instrumento Sobre A face da terra Quantos acreditam Que Deus vai fazer De ti um instrumento Levante a tua mão E diga Glória a Deus Glória a Deus Oh Bendito seja O nome do Senhor Aleluia Jesus Aleluia Pedro Amados irmãos Ele se tornou Mais espiritual Bendito seja Deus Para que Para que O avivamento Aleluia Além de sermos Mais espirituais Nós produziremos Os frutos Na presença Do Senhor Aleluia Glória a Deus Jesus Ele disse Vos decitei Para que Vardes e Deis frutos E o vosso Fruto Permaneça Aleluia Glória a Deus Se nós Olhamos para A vida de Pedro Quem era Pedro Antes do Pentecoste E depois Do Pentecoste Amados irmãos Aleluia Pedro foi outro Aleluia Pedro antes Do Pentecoste Amados irmãos Estava na fase De aprendizado Aleluia Ele não dava fruto Na presença De Deus Mas depois Amados irmãos Aleluia Ele recebeu Aleluia A presença Ele recebeu O batismo Com o Espírito Santo Pedro agora Dava fruto Pedro que agora Negara Jesus Pedro que antes Amados irmãos Aleluia Faltou Um momento Que faltou fé Quando ele andava Sobre as águas Pedro que agora Ele amados irmãos Faltava mansidão Aleluia Ele não tinha Aleluia O domínio próprio Vamos dizer assim Pedro agora A Bíblia Sagrada Nos fala Que ele Cheio do Espírito De Deus Se levanta Em meio A grande multidão E agora Enquanto ele prega A Bíblia Sagrada Nos fala Que aquela multidão Era de quase Três mil Almas Quase três mil Pessoas E agora Aquelas Quase três mil Almas Elas se rendem Aos pés Do Senhor Perante A pregação De Pedro O bendito Seja o nome Do Senhor Aleluia Isso também Deus vai fazer Na tua vida O bendito Seja o nome Do Senhor Aleluia Glória a Deus Aonde Abundou o pecado Superabundou A graça De Deus O bendito Seja Deus Isso se cumprir Sobre a vida De Pedro E também Vai se cumprir Sobre a tua vida Para a glória Do nome Do Senhor Quantos Acreditam Nessa palavra Levante a tua mão E dá glória A Deus Glória a Deus Abenço O bendito Seja Deus Para que um avivamento Um avivamento É para nós Para nos tornarmos Mais poderosos Perante a presença De Deus Aleluia Glórias a Deus Poderosos De que maneira Aleluia Jesus Ele quer fazer Com que você Coloque a tua mão Aleluia E o cego Enxergue O mundo Fálico O paralítico Morando Aleluia Glórias a Deus A enfermidade Vai embora Seja qual for A enfermidade A enfermidade Vai embora Para a glória Do nome Do Senhor Jesus Cristo O bendito Seja Deus Aleluia A Bíblia Sagrada Nos diz Amados irmãos Que Pedro e João Agora estavam entrando Dentro de Formosa Glórias a Deus E quando eles Entravam No templo Amados irmãos Na porta Formosa Nos diz a palavra Do Senhor Havia ali Um homem Amados irmãos Que era paralítico Glórias a Deus Eu acredito Que todos os dias Aquele homem Estava ali Pedindo esbola Só que a palavra De Deus Nos conta Que agora Pedro e João Fim tantos olhos Naquele homem Disse Aleluia Não tem prato E não tem couro Mas o que tem Digo Aleluia Levanta e anda Em nome de Jesus Aleluia Glórias a Deus Aleluia Jesus Ele quer te dar Poder Esse poder Para mandar O paralítico Andar Aleluia Jesus Ele quer dar Poder Para você Fazer maravilhas O nome dele O bendito Seja o nome Do Senhor Para que Um avivamento Pastor Aleluia Um avivamento É para Alcançarmos Maior visão Aleluia Glórias a Deus Bendito Seja o nome Do Senhor Aleluia Glórias a Deus Que visão é essa? Visão Para ver O que ninguém Pode ver O bendito Seja o nome Do Senhor Deus Você vai ver O que ninguém Pode ver Aleluia O bendito Seja o nome Do Senhor Aleluia Sabe o que Eu estou querendo Dizer para você É que se Deus Ele fez uma promessa Para a tua vida Que vai fazer De você Pregador Uma pessoa Que louva Ao Senhor Ou talvez Aqui nessa terra Deus vai fazer Com você empresário Ou você vai ter Uma profissão E talvez As pessoas Estejam Desacreditando E estejam Dizendo Você não vai conseguir Você não pode Aleluia Mas eu quero Profetizar Para a tua vida Aleluia Louvado Seja o nome Do Senhor Aleluia Que Deus Ele vai te dar Visão espiritual Para você Continuar Enxergando As promessas De Deus Aleluia Ainda que o inimigo Ele queira Aleluia Tirar A tua bênção Tirar A tua vitória Mas Deus Ele vai continuar Fazendo você Enxergar A tua vitória E a tua bênção Para a glória Do nome do Senhor Quando se acredita Nesta profecia Levante a tua mão E da glória Deus Levante a tua mão Exalte o nome Do Senhor Jesus Cristo Oh Aleluia Jesus Aleluia Glórias A Deus Para que Um avivamento Pastor Um avivamento É para melhor Realizar A obra de Deus Aleluia Um homem Amado Sem o Espírito Santo Ele não tem coragem Um homem Sem o Espírito Santo Ele não consegue Ir E realizar A obra de Deus Ele coloca O obstáculo Mas uma pessoa Quando ele está Cheio do Espírito Santo Não tem obstáculo Para a vida dele Aleluia Aleluia Por mais que Você tenha uma parede Aleluia De água Diante dele Aleluia Mas ele sabe Que o Senhor Ele pode Abrir o mar Ele pode Abrir Amados irmãos No rio Ele pode Fazer as muralhas Cair Aleluia Glória Seja dada Amado do Senhor Se Amados irmãos Moisés Ele não tivesse Cheio do Espírito Santo Amados irmãos Ele não teria fé De mandar aquele mar Se abrir Aleluia Glórias a Deus Josué Amados irmãos Quando ele estava Diante do Jordão Aleluia Se ele não tivesse fé Amados irmãos Aleluia Glórias a Deus Ele não teria mandado Aquele Jordão Se abrir Glórias a Deus Até porque Amados irmãos A Bíblia Sagrada Nos fala É que alguns anciãos Estavam reunidos E agora Estavam duvidando Da liderança De Josué Só que Para completar Amados irmãos Ele mostrar Deus Completar e mostrar Que era Deus Sobre a vida De Josué Ele não só fez Ele passava Vordão Mas Mas Ele E se você Acredita Nessa palavra Se coloca de pé Nessa hora Em nome de Jesus Se coloca de pé Se coloca de pé Vamos orar Vamos orar Ao Senhor Nosso Deus Bendito seja Deus Bendito seja Deus Aleluia Comece a orar Comece a orar Ao Senhor Amo orar Amo orar Deus, Deus, não vai saber que o Senhor mais exce, que nós somos pecadores, nós somos merecedores, tem tantas bênçãos, tem uma de tantas vitórias, vida da paz do Senhor, meu Deus, ó Pai, Deus, a luz antes de esta hora, porque essa bênção é poderoso, meu Deus, o Senhor, 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 bendito seja o teu nome, meu Deus, para todos sempre sejam exaltados, Fala a todos, seja bendito Deus O teu santo nome, meu Pai Espírito Santo da minha tarde Meu Deus, faça as grandes realizações Sobre a vida dos teus filhos Meu Deus, garanto-se o Senhor Na sua vitória, a bênção Meu Deus, o Pai que nós oramos Meu Pai que nós que estamos agora Meu Deus, vai enxergar essa pessoa Com o teu Espírito Santo Enxergar o meu Deus da bagaça Enxergar o meu Pai com teu poder Meu Deus, levar a glória do teu santo nome Ó Pai que nós oramos Ó Pai que nós que estamos Para a glória do teu santíssimo nome Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém, Senhor Jesus Amém, Senhor Jesus, amém Podemos aceitar por alguns instantes Nesta hora em nome de Jesus Cristo Amém, ó bendito seja Deus Aleluia Jesus Glória seja dado o nome do Senhor Aleluia Jesus Glória a Deus Ó Espírito Santo Na verdade, aleluia Aleluia Jesus Glória a Deus Como é que é o nome do varão? Fernando Fernando Olha, Fernando O Senhor Deus Ele me mostrava aqui Nesta noite Olha aqui Ele tem algo para estar realizando Na tua vida E que o Senhor Deus Ele mostrava Ele dando conhecimento Da palavra O Senhor Deus Ele me diz Olha o que ele quer Olha o que é fazer Ele quer fazer Ele quer fazer Porque Deus me mostrava Sabe Abrindo o entendimento Deus me mostrava Ele dar muito o entendimento Com respeito A palavra E Deus me mostrava De uma maneira poderosa Para Para pregar A palavra De Ele Amém Para ministrar A palavra Do Senhor Por outro lado Deus me mostrava Ele trabalhando Também Na tua vida Profissional Amém Deus trabalhando Na tua vida Profissional O Senhor Deus Ele tem mostrado Alguns impedimentos Na tua vida Profissional Mas o Senhor Deus Ele manda lhe dizer Que as barreiras Vão cair Por terra Louvado seja O nome do Senhor E Deus Aleluia Glórias a Deus Ele vai colocar você No teu devido lugar É o que mostrava O Senhor Deus ele mostrava Que profissionalmente Louvado seja O nome do Senhor Era que sabe Como se fosse Um peixe fora Da água Era como se Profissionalmente Dessa maneira Era como se Não totalmente Realizado Na vida profissional Mas o Senhor Mas o Senhor Deus Manda lhe dizer Que ele vai mover E ele vai começar A movimentar contigo De um lado Para o outro E Deus Ele mostrava Era como se encaixando Assim Em determinado lugar Aonde A vida é o que me mandava Que ele te tomará Para Aleluia Surpreender A vida de muitos Deus ele dizia Desta maneira Louvado seja O nome do Senhor Deus ele me fala Que já arde Aleluia Uma chama muito forte Em teu coração Um desejo muito forte Em teu coração Aleluia De buscar a Deus De estar na presença Do Senhor E o Senhor Deus Manda lhe dizer Aleluia Glória Essa vez Que ele quer te tomar Como exemplo Na terra Tão somente Toma posse Da vitória E da bênção Do Senhor Para tua vida Nesta hora Em nome de Jesus Amém Aleluia Glória Acredita nesta palavra E diga Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Jesus Tu és maravilhoso Meu Pai Tu és santíssimo Meu Deus Aleluia Oh meu Espírito Santo Aleluia Aleluia Seu Pai Aleluia Senhor Meu Deus Aleluia Senhor Aleluia Glórias a Deus Financeiramente O Senhor Deus Que me mostrava Era como se Uma bênção Financeira Travada E o Senhor Deus Manda lhe dizer Que ele está movendo Ele está trabalhando E no momento certo Esta vitória Vai chegar em tuas mãos Amém Toma posse Da vitória E da bênção Em nome de Jesus Cristo Amém Amados Nós vamos Orar a Deus Vamos agradecer Nesta hora Em nome de Jesus Cristo Amém Você que pode Põe sobre os vossos pés Ao Pai Nós queremos Te dar graça Por esse momento Que te vemos Na tua presença Pedimos ao Senhor Meu Pai Leva-nos em paz Sanga-nos com teu sangue Reveste-nos Vamos ao Pai Com a tua armadura Sagrada Senhor Meu Deus Garante a vitória Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amados Quinta-feira Nós temos culto Amém Quinta-feira Nós temos culto Às 19h Nós estaremos Nós estaremos aqui Para glória Do nome do Senhor Sexta-feira Nós temos aqui O curso da tarde Amém O curso teológico Às 7h da noite Às 19h Amém Dia domingo 9h da manhã Dia domingo 9h da manhã Nós temos escola bíblica Dominical E 4h da tarde Nós temos culto Nós teremos Neste domingo Agora A Santa Feia do Senhor Amém Os irmãos Inclusive não falte Amém Com certeza Deus tem visto Amém Que a graça Do Senhor Jesus Cristo O amor de Deus Pai A comunhão As consolações Do Espírito Santo Esteja Sobre todos vós Não só hoje Mas para todos Sim Todos Diga Amém Se Deus é por nós Quem será contra nós O Senhor é meu pastor Nada nos faltará Não pegue na mão do seu irmão Mas pede dele Com a paz Senhor Jesus Cristo Amém Glória a Deus